Tô fechado na vacina, a máscara já tá em cima, a farda tá passada e a mochila tá no clima. Vem, vem, vem. Então vem, vem, vem pra escola, vem. Então vem, vem, vem pra escola, vem. As aulas nas escolas municipais já voltaram, seguindo todos os protocolos. É hora do futuro das nossas crianças seguir em frente. É a nossa cidade dando a volta por cima. Vem pra escola! Prefeitura de Salvador. Prefeitura de Salvador.